Empresa Criative Furac, sem ralo intervenção, fós tonelada rir com rir do Recimpa Público, de decisão do Ministério do Comércio e Indústria. A sistema de empresa Criative Furac, e atizaca a informação que não é relacionada ao acordo com o subsídio fós-não de Rússia e Governo do Ministério do Comércio e Indústria, onde ralo intervenção para o público, e atizaca até tem fós-não de subsídio, e prepara a ONU para ver se a reindecisão do CMC a fós-não do lançamento, onde distribui o público e o município dele, incluindo o município. O sábado todo o custo de Rússia e Governo do Comércio e Indústria, em seguida o município do Calmemundo, O consumo do Charlie Maman Gutárez agradece pelo guverno. Também o subsídio fós-não do Mhoto Bela Sosa, também incluindo o Brasil. A gente vai fazer um preço de 13.50. Quando a gente vai fazer um preço de 13.50. Você pode fazer um preço de 14 dólares? Eu vou fazer um preço de 14 dólares. Depois, agora eu vou vender. Quando eu vou fazer um preço de 13 dólares, eu vou minimizar para 13 dólares 75 centavos. Quanto quilograma é? 20 quilos. 25 ou 13 quilos? 25, eu vou fazer um preço de 20 quilos. Pesquisador assunto agricultura na economia, Laujamutu, Mariano Ferreira, argumenta. O governo precisa fazer um programa de subsídio para agricultores. Para a produção agrícola não sustentável por M.H.O.T.U. E ligar para a FOS e o projeto do CELUC, o governo do Ministério da Agricultura. Se promove a FOS local, em Maliana, em Baucau, em Viqueque, em FATEM, CELUC. Então, esse programa tem apoio na FATEM. O governo continua a produzir FOS e arreglaram. O governo continua a produzir FOS e arreglaram. O governo continua a consumir FOS. E aí alias Anunis Domingos de Deus ba Erteteli.